Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 25 e em diante. Lucas 10, 25. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Amém, então não tem misericórdia, só amém. Vamos lá, versículo 25 de Lucas 10. O mestre da lei se levantou e querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou. Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, o que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu, ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou. Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano, que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então, chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano o colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou duas moedas de prata ao dono da pensão, dizendo. Tome conta dele, e quando eu passar por aqui e na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então, Jesus perguntou ao mestre da lei. Na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse, pois vá e faça a mesma coisa. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então, chegou perto de Jesus e perguntou. O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí, o Senhor respondeu. Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas e esta ninguém vai tomar dela. Vamos orar? Então, querido Deus e Pai, nós queremos clamar para que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Essa palavra que nós lemos, que é a tua palavra. Palavra que nos traz direção. Palavra que nos é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Palavra que é alimento espiritual, alimento para a nossa alma. Palavra que é a palavra de Deus. Fala conosco, Pai. Tu conheces, Senhor, as necessidades. Tu sabes, ó Pai, do que cada um tem passado, das lutas, das dificuldades, dos momentos difíceis. Fala conosco, Pai. Nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa passagem é muito interessante e eu gosto de ler a Bíblia e eu gosto de pensar e, de alguma maneira, me situar dentro da história. O texto, na verdade, que eu queria falar é esse finalzinho que nós lemos sobre Marta e Maria. Mas, o texto anterior, a passagem anterior, tem tudo a ver, se você for analisar, Jesus aqui, ele fez uma ponte com aquela situação e com a situação quando ele esteve na casa de Marta e de Maria. Então, imagina que Jesus estava viajando com seus discípulos e ele ia chegar justamente nesse povoado onde morava Marta, Maria e o irmão, que aqui não é citado, mas no Evangelho de João, no capítulo 11, fala do seu irmão, que era o irmão Lázaro. Então, olha um 3, Marta, Maria e Lázaro. No capítulo 11 de João, é a situação quando Lázaro, ele morre e Jesus, depois de 4 dias, ele chega até a casa de Marta e de Maria, encontra Lázaro já sepultado e ele ora e Lázaro ressuscita. E era uma família muito querida, Jesus amava muito aquela família e aqui é o momento que Jesus conhece essa família. E aí o texto que nós lemos fala de uma situação muito interessante, onde o mestre da lei, ele se levanta querendo encontrar alguma coisa para poder trazer uma armadilha, né? Para derrubar Jesus, vamos dizer assim, numa linguagem mais usual, para dar uma, colocar Jesus numa situação difícil. Esse mestre da lei, ele não estava preocupado em quem Jesus era, ele não estava preocupado do que Jesus podia oferecer, mas ele estava preocupado com a sua religiosidade. Eu quero dizer para você, amados, que a religião, o religioso, ele não consegue ver a Deus. O religioso, ele só consegue ver o que ele tem que fazer dentro da sua religião. Agora, aquele que tem intimidade com Deus é diferente. Pode parecer estranho isso, pô, mas eu sou religioso, eu sou evangélico, eu sou... Mas a questão do religioso é aquele que, ele segue doutrinas humanas e não a doutrina de Deus, que é a palavra. E Jesus, preocupado com isso, ele faz a pergunta para aquele mestre da lei. O mestre da lei pergunta, como é que eu faço para ele dar a vida eterna, Senhor? E na verdade, ele queria pegar Jesus em algum ponto para acusá-lo e para matá-lo. Então, Jesus, ele volta a pergunta para o mestre da lei. O que é que diz a lei? O que é que diz a palavra, né? A Torá, que era a palavra dos judeus, que é a palavra no Antigo Testamento. Então, ele pega e responde. Ó, ame ao Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com toda a mente, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, é amar o Senhor com todo o coração, sentimento, emoção, com toda a alma, com a mente, coração, alma, mente, e com força, com o corpo. Ou seja, é amar o Senhor completamente e amar o meu próximo. Então, Jesus chega e fala, então, faça isso e você vai ter a vida eterna. E aí, ele ainda se antecipou o mestre da lei, querendo pegar Jesus, mas quem é o meu próximo? Então, Jesus conta essa parábola, essa historinha. E ele fala de dois personagens importantes, na verdade, três, mas dois. Um, era o sacerdote, que era o homem que cuidava das coisas de Deus, que era o homem responsável pelas reuniões, para falar da palavra de Deus. E o levita, que era o serviçal, que era o que cuidava do louvor, que acendia as lâmpadas do templo, que não deixava a lâmpada apagar. Então, eram pessoas que tinham a ver com Deus. Aí, pega um cara, que foi assaltado, que estava numa situação muito deplorável, levaram tudo que ele tinha, levaram a roupa, o cara estava, quase mataram ele. E os dois homens, os dois homens que cuidavam, o líder do louvor e o pastor, passaram de largo. Aí, vem um samaritano. E Jesus, ele vai bem na ferida, porque o samaritano, ele era um povo odiado pelos judeus. Havia uma rixa muito grande. E o samaritano, que na visão dos judeus, não tinha valor nenhum, foi o único que se aproximou daquele homem ferido, cuidou daquele homem, pôs no cavalo, na sua cavalgadura, cavalo, jegue, sei lá o que que era, levou até uma pensão, né? Pagou a estadia daquele homem e falou, ó, se for mais caro, se ele precisar de mais alguma coisa, na volta, eu acerto. E aí, Jesus pergunta, quem você acha, que foi o próximo deste homem? Ah, o que ajudou. Então, Jesus, ele vem falando de verdades. De que não adianta, meu irmão, você conhecer a palavra de Gênesis e Apocalipse, de você frequentar a igreja, mas não ter a atitude de um cristão. E a atitude de cristão, a atitude de homem, de mulher de Deus, é de quem tem um novo nascimento. Porque quando você nasce de novo, é impossível você não ter uma vida transformada. É impossível você não querer fazer a vontade de Deus. É lógico que nós somos falhos e a cada dia a gente está buscando ao Senhor e Deus vai falar no nosso coração e a gente vai melhorando. Mas a primeira coisa que acontece é a transformação da nossa alma. Enquanto que você não estava nem aí com as pessoas, você fica pensando só em você mesmo, a partir do momento que o Espírito de Deus entra na tua vida e que você tem um encontro com Jesus, você começa a pensar nas pessoas, você começa a interceder. A gente vê alguma coisa na televisão, misericórdia, a gente tem compaixão. Por quê? Porque Jesus entrou na nossa vida, ele mudou a nossa história, então nós temos uma razão de ser, não por obediência, simplesmente a uma lei, mas porque nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não foi assim com você? A partir do momento que Jesus entrou, eu era religioso antes de conhecer Jesus. Eu era religioso. E na minha religiosidade, eu procurava seguir a religião. Mas eu não era feliz. Eu não tinha paz. E eu tentava na minha força. Mas quando Jesus entra, não é mais a tua força, mas é o Senhor na tua vida, mudando a tua história e te dando razão de viver. E aí você começa a ler a palavra e a palavra de Deus fala ao teu coração e você vai ficando crente fanático. Eu fui estudar sobre ser fanático, logo no início que eu me converti, que as pessoas me começaram a me chamar de fanático. Porque eu ia na igreja direto, porque eu ficava falando só de Jesus. E eu fui ver que fanático é fã em excesso. Então para alguns eu falei, olha, se ser fanático é ser fã em excesso de Jesus, eu sou fanático. Porque eu sou fã de Jesus. O que ele fez na minha vida. Olha, ninguém pode fazer. A religião, os amigos, nada pôde trazer essa paz que eu tenho no meu coração. Mas aí voltando aqui ao texto. Então Jesus deixando lá aquele mestre da lei, ele segue viagem, ele continua a sua viagem com os discípulos. Aí chega na casa dessas duas moças, Marta e Maria. Aqui não cita Lázaro, mas é a casa de Marta, Maria e de Lázaro. E aí a gente percebe que havia uma que estava muito preocupada. Ela queria agradar Jesus. Ela queria fazer alguma coisa. Ela queria fazer um banquete para Jesus. Ela estava muito preocupada. E nos seus afazeres, e correndo de um lado para o outro, para lá e para cá. E eu comecei a pensar na minha vida. Quantas vezes, amados, eu estou correndo para lá e para cá, tentando resolver os meus problemas, as minhas situações. Eu estou passando uma situação corriqueira com a minha esposa, que a gente está precisando resolver uma situação. E nós dois, ansiosos. Eu do meu lado, ansioso para que se resolva, ela do lado dela, ansiosa. E aí a gente começa a tentar manipular. Não, vamos fazer assim? Vamos fazer desse jeito? Porque se a gente falar dessa maneira, você... E aí hoje pela manhã, quando eu li esse texto, na verdade eu já vinha lendo esse texto, mas hoje pela manhã, eu estava olhando na minha agenda, e parece que saltou o texto. E foi quando eu fui orar. E algum tempo atrás, eu preguei, nesse culto de sábado, seja feita a tua vontade. Eu falei sobre o Pai Nosso, não sei quantos lembram. E eu falei, Senhor, tem misericórdia? Convertido há mais de, quase 40 anos convertido, pastor, eu ainda não aprendi. Me ajuda, Senhor. E foi quando eu abri o coração. E aí eu falei, meu Deus, eu estou que nem Marta. Eu estou que nem Marta, de um lado para o outro, tentando resolver, quando na verdade, eu deveria estar como Maria. Marta estava tentando resolver as coisas, ali sozinha, a heroína, e Maria foi, sentou aos pés de Jesus, e ficou ouvindo Jesus. Marta, era ativa, no que tinha que fazer. Marta, estava atenta a Jesus. Maria, estava atenta a Jesus. Marta, estava agitada, de um lado para o outro. Maria, estava atenta a Jesus. Marta, preocupada, que estava fazendo tudo sozinha. e Maria, estava deixando as coisas, na mão de Jesus. Eu aprendo, amados, que sozinho, nós não conseguimos. E que como Maria, nós precisamos estar, aos pés, de Jesus. Eu cheguei a seguinte conclusão, eu devo ser uma Marta, que trabalho, que me preocupo, mas que eu estou, aos pés de Jesus. Porque se eu for fazer, na minha força, eu vou ficar, tão ansioso. E está uma coisa que, tem atingido muito, essa geração, é a ansiedade. E a ansiedade, é aquela situação, que você, não consegue fazer, e que você fica, querendo que aconteça, mas você, fica vivendo aquilo, e tem pessoas, que piram, tem que fazer, tratamento, psiquiátrico, psicológico, porque a ansiedade, chega nos, nível, que ela, não consegue, viver. Ela, não consegue, conviver, com os desafios, da vida. e se você, for analisar, se a gente, for tentar, resolver do nosso jeito, a gente, não consegue, as coisas, são muito, complexas, o nosso dia a dia, na escola, na faculdade, no trabalho, eu, sou pastor, eu, tenho, meu trabalho, aqui na igreja, na administração, eu, atendo, pessoas, eu, vou ao banco, eu, vou no fórum, eu, vou no, poupa tempo, eu, resolvo, situações, é, de funcionários, eu, tenho que, conversar, com a contabilidade, tenho que, dar férias, para o funcionário, tenho que, controlar, algumas coisas, na área, administrativa, mas, não dá, para dividir, não, aqui, eu, sou, o administrativo, agora, eu, sou, pastor, não tem, como, e, se, eu, não, permitir, se, eu, não, estiver, na, pés de Jesus, para, que, ele, resolva, para, que, ele, me, ajude, para, que, ele, me, oriente, eu, não, consigo, aí, você, atende, uma, pessoa, a, pessoa, vem, contar, um, problema, muito, grande, e, se, eu, não, colocar, essa, pessoa, o, problema, dela, aos, pés de Jesus, eu, não, vou, resolver, eu, não, consigo, resolver, eu, não, consigo, resolver, nenhum, os, meus, problemas, quanto, mais, do, povo, pastor, natalino, que, acaba, atendendo, muito, mais, do, eu, ele, não, consegue, resolver, o, problema, das, pessoas, e, aí, eu, aprendo, que, a, conclusão, é, que, nós, devemos, ser, umas, martas, com, visão, de, Maria, eu, tenho, que, conviver, na, minha, família, eu, tenho, que, trabalhar, eu, tenho, que, produzir, mas, aos, pés, de, Jesus, seja, feita, a, tua, vontade, Marta, não, estava, ah, ela, está, em, pecado, fazendo, a, errada, não, a, intenção, dela, era, boa, mas, ela, não, ia, conseguir, na, verdade, Marta, ela, queria, servir, o, melhor, para, Jesus, provavelmente, foi, quando, ela, conheceu, Jesus, né, e, ela, já, tinha, ouvido, falar, da, fama, de, Jesus, quem, era, Jesus, e, ela, falou, não, nós, vamos, receber, Jesus, em, casa, e, provavelmente, no, temperamento, de, Marta, era, uma, pessoa, que, queria, tudo, você, conhece, pessoas, assim, que, tudo, bem, certinho, e, Marta, tinha, essa, característica, e, aqui, nós, aprendemos, que, não, está, errado, você, querer, as, coisas, certinhas, eu, brinco, com, a, minha, esposa, que, ela, tem, toque, né, porque, a, minha, esposa, contar, um, segredo, que, ela, não, está, aqui, a, minha, esposa, ela, vai, estender, a, roupa, ela, coloca, assim, o pregador, verde, com, verde, vermelho, com, vermelho, e, um, dia, desse, eu, fui, recolher a roupa, e, eu, vi, aquilo, foi, nossa, que, interessante, né, só, que, eu, fui, ajudá-la, eu, vou, vou, estender, essas roupas, aqui, eu, coloquei, tudo, colorido, verde, vermelho, azul, amarelo, quando, viu, meu, Deus, o que, que, você, fez, aí, quase, né, falei, cara, sei que, estraguei, alguma, roupa, e, eu, brinquei, com, ela, você, tem, toque, ela, não, tenho, então, vou, deixar, desse, jeito, não, muda, então, você, tem, toque, e, ela, falou, para, mim, que, não, é, toque, ela, é, organizada, é, ah, então, tá bom, estudando um pouco, sobre toque, toque, não é só isso, é muito pior, né, mas, eu penso que Marta, era uma pessoa, muito organizada, e, muitas vezes, a gente, é, organizado, e, a gente, quer fazer do nosso jeito, da nossa maneira, sabe, que, aquela, aquela situação, que você, não quer perder o controle, você, quer segurar a coisa, você, não, eu, não, posso, perder o controle, da situação, e, a gente, acaba, perdendo, porque, é, impossível, ter o controle, da situação, mas, Maria, ela, não, perdeu o controle, da situação, porque, ela, foi aos pés, de Jesus, eu, não, sei, com quem Deus, está falando, nessa noite, mas, quem sabe, você, está, como uma Marta, tentando, resolver, tentando, resolver, a situação, dos seus filhos, tentando, que os seus filhos, façam desse jeito, é dessa maneira, e tal, empurrando, puxando, ajeitando tudo, você, não vai conseguir, você, vai ficar maluca, ou maluco, vai ficar doente, agora, você, você, querendo, o bem dos seus filhos, você, desejar, que as tuas coisas, vá bem, no trabalho, nos seus relacionamentos, no teu dia a dia, isso é muito bom, mas, que isso, para que isso, aconteça, de fato, para que dê certo, você, precisa deixar nas mãos, Jesus, e foi o que Maria, fez, e quando Marta, questionou Jesus, Senhor, eu estou aqui, fazendo tudo, sozinha, é uma heroína, né, o herói, eu faço tudo, eu faço tudo, nessa casa, parece frase de mãe, né, vocês vão me matar, eu faço tudo, eu tenho que recolher, tudo, nessa casa, não é assim, que mãe faz, e Marta, estava assim, e Jesus falou, Marta, Marta, fico imaginando, Jesus falando, Marta, Marta, a Maria, escolheu a melhor parte, ela confiou em mim, e eu não vou tirar isso dela, em outras palavras, Marta, imita a Maria, Marta, Jesus em momento algum, falou que Marta, estava errada, em ser organizada, em querer, servir as pessoas, em ser bênção, mas sozinha, meu irmão, sozinho, você não consegue, e há um texto, na palavra de Deus, lá em Marcos 10, 45, que diz que o próprio filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida, em resgate, por muitos, Marcos 10, 45, o próprio filho do homem, que é Jesus, o Senhor, o Salvador, ele não veio, para ser servido, mas ele veio, para servir, e dar a sua vida, por muitos, em resgate, por muitos, e o que eu aprendo aqui, é que eu, nós, devemos ser Martas, mas aos pés de Jesus, como Maria, está certo, você desejar o melhor, para a tua família, para você, que é solteiro, desejar o melhor, para os seus pais, para você, que é casado, desejar o melhor, para o teu cônjuge, para os seus filhos, mas, você só vai conseguir, quando, de fato, você estiver aos pés de Jesus, porque se você tentar, na tua força, você, não vai conseguir, e vai ficar mal, vai ficar triste, vai ficar angustiado, e nós, vivemos um momento, onde, as pessoas, estão, vivendo, é, uma crise, de, doenças, psicológicas, psiquiátricas, da mente, porque, porque as pessoas, tentam resolver, do seu jeito, e mais do que nunca, a gente é empurrado, a ser, a nos tornarmos, pessoas, perfeitas, por conta, da tecnologia, por conta, do tempo, o tempo, está passando, muito rápido, não é verdade? Estava conversando, com, o pessoal, da equipe, de evangelismo, eu falei, meu Deus, eu deveria, ter me reunido, com o pessoal, em novembro, todo ano, eu me reúno, em novembro, para a gente, já, fazer, toda, o esquema, de janeiro, novembro, me engoliu, eu não percebi, novembro, voou, e dezembro, então, meu, e eu falava, com a equipe, a gente precisa se reunir, domingo, sem falta, mas por quê? Porque, passa muito rápido, e a tecnologia, e você, e é muito rápido, das coisas, a comunicação, é, é o WhatsApp, é o Facebook, é isso, é aquilo, isso te deixa maluco, antigamente, eu comecei a trabalhar, na igreja, em 1990, e, eu, comecei a trabalhar, na administração, então, nós fazemos tudo, na máquina, da tilografia, então, eu fazia, a folha de pagamento, na máquina, da tilografia, eu fazia, os holerites, na máquina, com o passar do tempo, a tecnologia, veio, e veio os computadores, e aí, é tudo, sai tudo de uma vez, você digita ali, o mês, já sai, o salário, tudo tal, aí, você vai pensar, meu, que bom, né, isso é uma benção, isso é maravilhoso, mas, por conta disso, essa rapidez, essa tecnologia, é muita pressão, aquilo que, eu me lembro, que eu trabalhei, em 1980, 85, trabalhei numa empresa multinacional, e, eu fui na sala de computador, do computador, da empresa, e o computador, era do tamanho dessa sala, assim, desse pedaço, naquela época, e aí, nos anos 90, então, e depois, os computadores portáteis, e hoje, a gente tem o computador, no nosso celular, né, na nossa mão, a coisa ficou muito rápida, mas, também, as pessoas, estão sendo sugadas, é informação, é isso, é aquilo, e, muita gente, está confiando, em si, e, na verdade, amados, o que Jesus ensinou, que o melhor, é estar aos seus pés, é confiar nele, e é, pôr em prática, a oração do Pai Nosso, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita, a tua, vontade, que a vontade do Senhor, seja feita, na tua vida, e, que a loucura, não estou aqui, dizendo, que você tem que abolir, a tecnologia, nada disso, a tecnologia, se você usar com sabedoria, você vai usar ao teu favor, mas, que você não permita, que a tecnologia, te empurre, a você tentar, decidir as coisas, tentar resolver as coisas, e ficar de um lado, para o outro, tentando resolver, quando, na verdade, quem pode resolver, é o Senhor, na tua vida, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará, feche teus olhos, eu não sei de que maneira, querido, Deus falou ao teu coração, e muitas vezes, a gente está tentando, resolver os nossos problemas, na nossa força, do nosso jeito, é a minha religiosidade, é a minha maneira, é o meu método, e você não vai chegar a lugar nenhum, se você tentar agir dessa forma, mas entrega, entrega, entrega a Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, o que tem te preocupado, é a tua área emocional, é a criação dos teus filhos, é a área financeira, é o teu ministério, o que é? Faça como Maria, e vá aos pés de Jesus, se Deus falou ao teu coração, e você deseja, colocar isso, essa situação, isso que você tem, lutado e buscado, e se você, entendeu que essa palavra, é contigo, vai ficar em perto do teu lugar, em nome de Jesus, coloca a tua vida, diante do Senhor, apresenta, o teu coração, fale com Deus, a partir do momento que, a gente busca o Senhor, entrega nas mãos de Deus, os nossos problemas, as coisas vão se acertando, se ajeitando, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, para moldar, para transformar, para dirigir, para dirigir, a tua vida, querido Deus e Pai, eu quero apresentar, esses amados, diante de ti Senhor, oh Pai, hoje pela manhã, eu tive uma experiência, tão gostosa, de poder colocar, aquela situação, diante do Senhor, e já durante o dia, eu já pude ver, mudanças, oh Pai, ah Senhor, quantas vezes, nós somos teimosos, e tentamos, resolver do nosso jeito, da nossa maneira, com o nosso método, e na verdade, o melhor método, é o teu, o melhor método, é fazer a tua vontade, seja feita, a tua vontade, faz, oh Pai, a tua vontade, e que a gente, possa ter, oh Deus, a visão de Maria, de estar, aos pés de Jesus, ah Senhor, seus filhos, estão apresentando, suas famílias, seus sonhos, seus alvos, seu trabalho, tu conhece, Senhor, cada oração, cada vida, faz a tua obra, Pai, opera milagres, sobre cada vida, sobre cada coração, é o que nós pedimos, e te agradecemos, no nome, de Jesus, amém, olha Deus, vamos todos, ficar de pé, olha Jesus, seja feita, a tua vontade, vamos cantar, esse cântico, Pai nosso, estás no céu, santo é, teu nome, venha a nós, o teu reino, seja feita, a tua vontade, na terra, a terra, como o céu, teu reino, vem, a terra, como o céu, teu reino, teu reino, teu reino, teu reino, Vem Teu reino 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 Vem Pois Teu É o reino Teu É o poder Doar É a glória Pra sempre Amém Pois Teu É o poder Doar É a glória Pra sempre Amém Pois Teu É o reino Teu É o poder Doar É a glória Pra sempre Amém Teu É o reino Teu É o poder Tua É a glória Pra sempre Amém Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor Amém? Seja feita a Tua vontade Pai E venha o Teu reino sobre nós Aleluia Amém 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 Amém